Salve, salve galerinha! Olha nós aqui na praia do Indaiá, hoje domingão, saímos pra dar aquela caminhadinha esperta A Lisa tá fazendo um bico de salva-vida, dá pra ver que ela tá ali em cima Mas olha, como sempre, a gente mostrando pra vocês as condições das praias Lembrando que, a partir de segunda-feira, passa a vigorar o novo decreto do nosso querido e perfumado governador E aí Lisa, vai ficar aí o dia inteiro, é? Eu tô aqui cuidando das praias Tá cuidando das praias, tem muita gente pra ser cuidada aí de cima, é? Olha, não tem muita gente, a galera tá bem afastada, tá muito ansiada Aqui, pessoal, eu tô no início, graças a Deus, era bom que tivesse a mesma consciência quanto ao lixo É, olha, dá pra ver aqui, papelzinho jogado, lasqueira Pode te aventar um pouquinho, produzir o lixo, ter o lixo de boa É, hoje tá ventando um pouquinho, dá pra ver aqui, ó, bem em frente, Ilha Bela aqui, ó Aqui ainda é o fimzinho de São Sebastião, ali logo depois é Praia das Cigarras Vou colocar, inclusive, o link aqui em cima, dá um salve aí Salve, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Como prometido... Como o quê? Como prometido Ah, bom A gente tá soltando os vídeos todos os dias, mostrando pra vocês o que a gente tá fazendo Como tá as praias, o que que tá acontecendo aqui no litoral norte Então, olha, hoje é o último dia do pessoal poder frequentar as praias Amanhã a gente vai tá informando pra vocês como que vai tá o negócio por aqui Mas, enfim, mediante ao novo decreto, a partir de amanhã tá tudo fechado Hoje é o último dia Vamos ver quanto tempo isso aguenta Porque toda hora tá mudando e a gente, assim como a própria prefeitura, não tá dando conta É, de processar Mas, olha, fiquem ligados, não caiam em fake news Essa história de fechar a praia é complicado Olha, vocês percebem que aqui o pessoal tá bem distanciado Aí eu te pergunto, como você não falar pro pessoal que dá pra ficar numa praia mais tranquila sem tanta movimentação Não é, vamos ter consciência, todo mundo sabe que o negócio tá feio, tá pegando assim, mas olha Dá pra você achar um lugar bacaninha, que você não vai ficar aglomerado As nossas coisas estão ali, tem uma pessoa lá, tem outro casal lá E tem uns quero-quero também, ó Olha lá, ó Olha lá, os quero-quero tão bravos, hein O pessoal tá todo afastado, a água tá uma delícia Essa é uma praia de aranha fininha O comércio na volta dela é excelente Aqui é a praia do Indaiá Olha, mostrar pra vocês, aponta o dedo lá, ó Pra quem não conhece ali, ó, Martim de Sá Eu vou colocar ali em cima um vídeo também pra vocês conhecerem É uma praia muito legal Tem a prainha também Ah, tem a prainha Eu vou pedir pra aranha colocar o link aqui em cima Uma prainha também é muito legal, vale muito a pena conhecer É uma praia pra criança Essa daqui também é uma praia pra criança Você pode vir com seu filho tranquilamente Branquinha Parece talco, ó Olha isso, ó É bem fininha, tá indo tudo na cara do aranha Você falou que você ia me trollar mesmo, né? Não tem jeito, né? Ah, era prometido Gente, é isso que a gente quer passar pra vocês Se vocês quiserem estar bem informados O link da casa dos caçadores Enquanto tudo isso for uma incerteza A gente ainda tá esperando uma movimentação das prefeituras A gente ainda não está procurando A gente ainda não está procurando Mas a agenda tá aberta assim Diga Esses tempos de pandemia de fase mais complicada Na verdade você só pode ir lá a pé Não tá dando pra subir de carro Então prestem atenção Não vão se meter a fazer uma coisa que vocês não conseguem Tanto o Mirante do Camaroeiro Que foi o Tareto Loco Quanto o Morro do Santo Antônio Que eu vou pedir pra ficar Só a pé Só a pé Não é algo? Então não pensem que é brincadeira não Eu vou ver se a água tá boa Bom, enquanto a Alisa tá indo lá Deixa eu falar uma coisa pra vocês Na Orla está proibido estacionar carro também Inclusive eles colocaram ali umas proteções Bom, umas faixas, aquela preta e amarela O cordão de isolamento Que é justamente pro pessoal não estacionar Tá boa a água? Tá muito boa a água Mas a gente tem que voltar pra subir esse vídeo pra vocês Pra manter vocês informados quase o tempo real É verdade, isso aqui Esses vídeos que a gente faz rapidinho É quase uma live, é uma live fake É praticamente o tempo real Pra que vocês estejam cientes do que tá acontecendo por aqui Não vale acreditar em fake news É verdade Ó, nós estamos aqui ó Bem de frente pra Ilha Bela Então eu vou aproveitar Já que a gente tá na onda Ele dá sugestões E sabe o que acontece? O pessoal não tá podendo vir pra praia Por questões da pandemia Mas eles podem conhecer as praias De que forma? Pelos nossos vídeos É um monte Dá uma dica bacana do vídeo da Ilha Bela Praia dos Castelianos Todo mundo adora praia dos Castelianos Praia dos Castelianos Mas agora dá sua opinião da praia dos Castelianos Eu não volto Não volta Por quê? Muito borrachudo Ondas violentas Não é o meu perfil de praia Você já gosta de uma praia mais lago, né? Ah, eu gosto de uma aguinha parada Uma coisa mais flat Bom, então eu vou dar uma dica de um vídeo de lá Praia da Feiticeira Uma praia muito bacana Vou colocar o link aqui em cima Tem água doce Já que você não está podendo viajar Se inscreve pra não perder as novidades Tem muita coisa legal pra você Aonde fica esse botão pra ser membro? Fica do lado do inscrever Se você não é inscrito, aproveita a oportunidade Se inscreve e seja mais um membro do nosso canal Olha, membro tem erro de gravação Tem todas as gravações que a gente faz Vai ter live especial Making off Live especial Por tal, vocês que são membros Comecem a comentar nos vídeos O horário que vocês querem O horário pra live de vocês O dia que vocês querem as lives Nós vamos fazer uma live particular com vocês Só com o membro Fechou? Agora sim Bom domingo Que a semana seja maravilhosa Muita saúde pra todo mundo Que Deus abençoe as mesas de todos Eu vou pegar a nossa caminhada Pra ir embora pra casa Vamos continuar a nossa caminhada Pra que vocês consigam assistir esse vídeo Quase que em tempo real Que agora é umas duas horas É uma live fake Galera, olha, muito obrigado a todos Vou colocar agora a sugestão de mais três vídeos pra vocês E um botão pra você se inscrever Se não é inscrito, dá essa força pra gente Galerinha, muito obrigado Fiquem com Deus Beijo no coração de todos